Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Se você acompanha o SBT, muito provavelmente já me viu na sua TV como Alice em Carrossel. E mais muita coisa pra falar a verdade, tá? Programa Civil Santos, Passa ou Repassa, Teleton, enfim. Mas agora eu tô de volta porque o TVzinho me convidou pra apresentar o News Z, o jornal da nossa geração, a geração Z. E com uma curadoria mais do que especial do SBT News, você agora vai poder me acompanhar por aqui toda sexta-feira. Então, sem mais delongas, bora lá!